Bora meu tecradista, solta aquele solinho que eu gosto, vai, vai, aquele lá que eu gosto, que barroca pra beber Achei esse aí não, esse aí não, aquele que eu gosto Que que é esse? É esse daí Senhoras e senhores, ladies and gentlemen, a cereja do baguinho Tens a beleza da rosa, uma das flores mais formosas Tu és a flor do meu lindo jardim, eu a quero só para mim O teu suave perfume, às vezes causa-me ciúmes Ao te beijar, sinto no coração, o pulsado a mais pura paixão Porém, tenho medo que tua beleza de rosa se transforme no espinho Quase morro só em pensar em perder teus carinhos Tenho medo que essa paixão seja uma ilusão sem fim Tenho medo que não seja essa flor do meu triste jardim Mulher, há um homem como eu, você não deve enganar E sou um escravo do trabalho E só vivo para o lar Não é simplesmente com palavras que eu posso ser feliz E por esse motivo, vou lhe dizer agora O que o outro não lhe diz Se agora uma vez, dou um cartigo para não se acostumar Se agora outra vez, mando embora pra saber me respeitar Se agora uma vez, dou um cartigo para não se acostumar Se agora outra vez, mando embora pra saber me respeitar Se não fosse por amor aos nossos filhos Você não nos daria mais comigo Entre nós já não existe mais amor Na verdade já não somos nem amigos Foi um erro esse nosso casamento Só um desquite poderia resolver Porém não quero porque penso nas crianças Elas não tiveram culpa de nascer Queremos que morar na mesma casa E dormir em camas separadas Até que os nossos filhos cresçam E cada um possa seguir sua estrada Para que nunca tenha um trauma nesta vida E evitar o futuro grande dor Na frente deles vou chamar ali querida E você vai me chamar de meu amor Cama separada Beijo cegalo Cama separada Fim do nosso amor Cama separada Beijo cegalo Cama separada Cama separada Cama separada Os melhores sucessos da seresta Amor Você não sabe quanto eu estou sofrendo Amor Na sua ausência a solidão Me abalora Mestre Bardom Mestre Bardom Amor Não consegui gostar de mais ninguém Porque você é O grande amor da minha vida E se eu pudesse Neste momento está contigo meu amor Neste amor Eu não seria um sofredor Eu seria o homem mais feliz do mundo Com mais um destino A cada instante me separa de você Desse jeito eu sei que vou enlouquecer Na sua ausência vou morrer na solidão E agora você vai curtir O melhor a seresta Esqueça Se ele não te ama Esqueça Se ele não te quer Não chore mais E não sopra assim O que posso te dar Um amor sem fim Ele não pensa Em querer-te Te faz sofrer E até chorar Se não chore mais Vem Pra mim Vem Não sopra Não pense Não chore mais Meu bem Nada Nada Mais importa agora Você foi embora Eu fiquei tão só Sigo Sem saber meu rumo Eu não me acostumo Sem você Raquel De que vale ter tudo na vida De que vale a beleza da flor Se eu não tenho mais teus carinhos Se eu não sinto mais teu calor De que vale ter tudo na vida De que vale a beleza da flor Se eu não tenho mais teus carinhos Se eu não sinto mais teu calor Essa aqui é do nosso querido Paulinho Paixão Saudoso Paulinho Paixão Onde anda meu amor Diga por favor O que tá fazendo agora Será que nunca me amou Também se enganou Está sozinho agora Chora A saudade e a solidão E aperta o coração E as horas quase não passam Vou vivendo ou conviver Longe de você As lembranças me maltratam Volta meu amor Vem completa nossa cama E volta meu amor Oh meu amor Meu coração por te chama E volta meu amor E volta meu amor Vem minha nossa com seus beijos E volta meu amor Se também for seu desejo A saudade e a solidão Me aperta o coração E as horas quase não passam E as horas quase não passam Vou vivendo ou conviver Tá longe de você E as lembranças me maltratam E volta meu amor Vem completa nossa cama E se um dia enjoar o meu perfume E até da minha maneira de falar Se os seus olhos se cansarem Se os seus olhos se cansarem de me ver E o seu coração pensar em me deixar Faz um favor Termina não Avisa que eu tomo as providências Segure foto Nas minhas mãos E pro amor E pro amor não existe problema Se enjoar Da minha voz Tá resolvido Eu fico mudo Se o meu cheiro incomodar Os meus perfumes Eu troco tudo E se quiser ficar sozinho E se quiser ficar sozinho Eu sumo até você Sentir Sentir saudades Por que não existe orgulho O quanto é o quanto é amor Liberdade Se essa hipótese E se quiser ficar sozinho Já que eu tomo as providências Sentir Sentir saudades Por que não existe orgulho O quanto é o quanto é o quanto é amor Liberdade Se essa hipótese acontecer contigo Eu peço Eu peço que você faça o mesmo Comigo Alô Alô Meus motoristas de aplicativo Bota pra tocar a cereja do Maguinha aí No talo Sucesso novo do Maguinha Amorizadores antigos Almas recentes É um perigo sem morrer comigo Quando o sentimento põe o pé no freio O coração e o caco sempre corta feio Já fui sabendo, nem pro inimigo eu me recomendo Pro seu próprio bem Não me ama agora, dá uma segurada Ainda não tô bem Porque o meu coração tá uma bagaça Pro seu próprio bem Não me ama agora, dá uma segurada Ainda não tô bem Porque o meu coração tá uma bagaça Não me ame agora Evita um novo trauma Em nome de outra promoções Segue ao estourar É a cereja do maguinho Amores antigos, almas recentes É um perigo sem morrer comigo Quatro sentimentos põe o pé no freio O coração e o caco sempre corta feio Já fui sabendo, nem pro inimigo eu me recomendo Pro seu próprio bem Não me ama agora, dá uma segurada Ainda não tô bem Porque o meu coração tá uma bagaça Porque o meu coração tá uma bagaça Não me ama agora, dá uma segurada Não me ama agora, evita um novo trauma Sucesso do Ana Castela No repertório do Maguinho Tá difícil não te ter aqui Quando acordar E não dá nem vontade de sair da cama Eu passarei o dia inteiro de pijama Mas no outro lado da saudade a vida anda Eu saio, eu saio, mas eu não fico legal Minha bateria social acaba na primeira hora E tudo que eu faço traz que ser no final lembra a você Eu tô sendo solteiro Eu tô sendo solteiro forçado Eu tô beijando sem querer ser beijado Era pra ser você comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira Eu tô na bagaceira, mas eu tô só o bagaço Eu tô sendo solteiro forçado Eu tô beijando sem querer ser beijado Era pra ser você comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira, mas eu tô só o bagaço Saio, mas eu não fico legal Minha bateria social acaba na primeira hora E tudo que eu faço traz que ser no final lembra a você Eu tô sendo solteiro forçado Eu tô sendo solteiro forçado Eu tô beijando sem querer ser beijado Era pra ser você comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira, mas eu tô só o bagaço Eu tô sendo solteiro forçado Eu tô sendo solteiro forçado O que prometeu O que me iludii Me chamando de amor Amor que você nunca sentiu Eu acreditei, te amei Me entreguei pra ti Você me usou, brinco Só metiu pra mim Eu acreditei, te amei Me entreguei pra ti Você me usou, brinco Só metiu pra mim Diz a verdade uma vez Seu coração foi tão covarde Me dê motivos pra ficar Antes que seja tarde Diz a verdade É o biel estourado Em nome de outro é promoções Fugue prometer Fugue me iludir Me chamando de amor Amor que você nunca sentiu Eu acreditei, te amei Me entreguei pra ti E você me usou, brinco Só metiu pra mim Eu acreditei, te amei E me entreguei pra ti E você me usou, brinco Só metiu pra mim Diz a verdade uma vez Meu coração foi tão covarde Me dê motivos pra ficar Antes que seja tarde Diz a verdade uma vez Meu coração foi tão covarde Me dê motivos pra ficar Antes que seja tarde Meu coração não tá marcando o compasso E reiniciar tanto com você Não tem mais o porquê achar que é o culpado Se a gente sempre gosta de sofrer Por que a gente é assim? Não vê que isso não tem fim Só tem uma coisa a fazer Não vou te dizer E já sei por que a gente brinca E sempre acaba na cama É porque a gente se ama, se ama É porque a gente se ama, se ama E já sei por que você fica com ele Mas teu coração me chama É porque a gente se ama, se ama É porque a gente se ama Eu sei de ser seu parceiro de calma É porque a gente se ama, se ama É porque a gente se ama, se ama E já sei de ser seu parceiro de calma E já sei por que a gente brinca E sempre acaba na cama É porque a gente se ama, se ama É porque a gente se ama, se ama E já sei por que você fica com ele Mas teu coração me chama É porque a gente se ama, se ama É porque a gente se ama, se ama E já sei por que a gente brinca E sempre acaba na cama Se ama É porque a gente se ama Eu sei de ser seu parceiro de calma Eu sei de ser seu parceiro de calma Eu tava tocando o piseiro Tava tudo preparado Chegou a novinha em mim Quebando pra todo lado Eu cheguei no ouvido dela E deu uma mordidinha Ela olhou pra mim com uma cara de sapadinha Aí a novinha falou assim ó E aí quando o vinho gostoso Hoje a noite promete Que eu gemendo em cima de mim Parecendo uma mobilete E aí quando o vinho gostoso Hoje a noite promete Que eu gemendo em cima de mim Parecendo uma mobilete E aí quando o vinho gostoso Hoje a noite promete Que eu gemendo em cima de mim Parecendo uma mobilete E aí quando o vinho gostoso Eu tava tocando o piseiro, tava tudo preparado Chegou uma novinha em mim, quebrando pra todo lado Cheguei no ouvido dela e deu uma mudidinha Ela olhou pra mim com uma cara de sapadinha Eu tava tocando o piseiro, tava tudo preparado Chegou uma novinha em mim, quebrando pra todo lado Cheguei no ouvido dela e deu uma mudidinha Ela olhou pra mim com uma cara de sapadinha E aí, a novinha falou assim, a novinha falou assim, ó E aí, quando vi um gostoso, hoje a noite promete Que o G.M.S. imade me parecendo uma babilete E aí, quando vi um gostoso, hoje a noite promete Que o G.M.S. imade me parecendo a babilete E aí, quando vi um gostoso, hoje a noite promete Que o G.M.S. imade me parecendo a babilete E aí, quando vi um gostoso, hoje a noite promete Que o G.M.S. imade me parecendo uma babilete Vem comigo, vem comigo, vem comigo Que essa é nossa, essa é nossa Respeita o swing do menino E aí, quando vi um gostoso, hoje o G.M.S. imade me parecendo uma babilete E aí, quando vi um gostoso, hoje o G.M.S. imade me parecendo uma babilete Que o G.M.S. imade me parecendo uma babilete Que o G.M.S. imade me parecendo uma babilete Pau, pau e 10 reais do mototaxi Pau, água e 10 reais do mototaxi Pau, pau, pau e 10 reais do mototaxi Pau, água e 10 reais do mototaxi Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.